Eu sei que o tempo passa para todas as pessoas, né? A gente sabe disso e é inevitável. Só que, gente, as pessoas sempre me pedem para eu trazer produtos que têm essa finalidade um pouco mais abrasiva, sabe? Que realmente trata a pele com um pouco mais de idade. E esse produto aqui faz esse papel e faz muito bem. Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então, gente, vamos falar de pele, né? Novamente, só para variar. E aí vocês sabem que eu estou mudando a minha rotina de pele, de rejuvenescedores, né? De cuidados pela manhã e pela noite. E claro que teremos um vídeo bem completo mostrando toda a minha rotina. Porém, eu estou usando alguns produtos aí nessa minha rotina que são produtos específicos, sabe? Para pele, produtos abrasivos, digamos assim. Então, eu acho bacana eu fazer um vídeo mostrando, né, especificamente cada produtinho para não ficar muito confuso tudo num vídeo só. Muita informação num vídeo só. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o creme biônico. É um creme facial, mas aí eu vou colocar a fotinho dele aqui no vídeo para a gente poder ver melhor, né, gente? Esse produto, ele é muito potente no que ele promete. E o que ele faz com a pele? Eu estou tentando abrir aqui, pronto, consegui. O que ele faz com a pele? Ele é um poderoso rejuvenescedor. E assim, ó, falando da textura dele, né, antes de mais nada, ele tem uma textura que não é tão leve, mas super absorve na pele rapidamente. Não deixa a pele com aspecto oleoso, sabe, gorduroso, nada disso. Eu passei na pele, já secou, já absorveu, beleza. Então, gente, esse produto, ele é assim, ó, como eu falei, né, leva o nome de creme biônico. Ele é responsável por devolver a estrutura das fibras, por deixar essas fibras da pele mais ligadas, fortemente ligadas. Então, ele dá um vício, dá uma sustentação. Essa é a palavra certa. Ele dá uma sustentação pra pele. Pra aquelas peles que já tem um pouco de flacidez, sabe, pra peles que realmente precisam ser tratadas no quesito rejuvenescimento, esse carinha aqui é o cara. Porque isso aqui é um tratamento rejuvenescedor, é um tratamento forte. Ele é indicado pra quem tem 35 anos pra mais. Porém, quem tem de 30 até 35 anos e tem aquela flacidez que eu comentei, que realmente precisa de um tratamento legal, também pode usar esse produto, tá? Ele é 100% natural e leva um ativo que eu não sei falar o nome, mas que eu vou deixar escrito aqui. Sim, gente, é um produto que ele é manipulado. Vocês sabem que eu sou super adepta a produtos manipulados. Eu não tenho a formulação dele. A única coisa que eu sei dele é que ele leva o nome de creme biônico e também que ele leva esse ativo que eu deixei aqui no vídeo e vou deixar de novo. A proposta desse produto é realmente dar uma carga de rejuvenescimento da pele, sabe? Deixar aquela pele com aspecto rígido, com aspecto firme. Eu senti muita diferença, principalmente na região da testa que deixou. Parece que a minha testa é um pouco mais esticada. Eu uso ele no rosto, no pescoço e nas mãos, nessa parte aqui. Uso pela manhã, uso pela noite. Mas não é uma regra. Eu posso usar somente à noite antes de dormir, ou então eu posso usar somente durante o dia, antes do meu filtro solar e tal, porque ele não tem proteção solar, tá? Não tem conservantes e o cheiro não é bom. Não é um cheiro forte, assim, mas, sei lá, não é legal o cheiro, mas não tem problema porque não tem nem fragrância nesse produto, né? Então, como é um produto muito específico que eu tô usando, eu precisava, né, falar somente sobre ele aqui. Aí, gente, eu postei a foto dele na fanpage, as pessoas pediram muito pra que eu falasse. Algumas pessoas já compraram esse produto porque elas sabem que os produtos que eu uso eu também faço envio, porque às vezes as pessoas não encontram o próximo às suas casas ou não querem comprar. Eu também vendo esse produto aqui pra quem tem interesse, tá? Lembrando que a minha pele é mega oleosa, a minha pele é mega irritante, porque tudo que eu passo nela começa a irritar se eu não cuidar, né, da minha pele direitinho, da limpeza, é aquela coisa toda. Mas esse produto não deixa a minha pele oleosa, deixa a minha pele um tanto sem brilho, não é nem seca, mas é sem brilho, sabe? E não me irritou, não deu bolinha, não deu coceira, não deu nada. Não arde, não é um produto que tem ácido, não é um produto clareador, não. O papel dele é um produto rejuvenescedor. Ele vai devolver a estrutura da pele. Então, minha gente, é mais uma dica de um produto que eu tô usando e que realmente tá me dando muita diferença. Gente, quando eu passo no pescoço, eu passo até aqui no colo, e assim, ó, eu coloco a mão na pele e tá uma pele firme. Mas é claro que vocês sabem que eu não uso somente este produto, né? Eu faço as minhas máscaras faciais, eu tomo colagem todo dia, eu tenho realmente um cuidado legal com a pele, que para a minha pele é legal. Então, esse produto, ele não faz milagres, não vai fazer tudo sozinho. Mas é um ótimo ajudante no quesito rejuvenescimento da pele. Então, o vídeo foi esse. E eu espero muito que as pessoas que estavam esperando por esse vídeo tenham gostado, tenham gostado da explicação. Espero, sobretudo, que eu tenha ajudado alguém. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.